Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou precisando dar uma lavada do meu tapete de pelinho e eu resolvi mostrar pra vocês aqui no canal como é que eu lavo porque eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber como é que se lava esses tapetes de pelinho ou então tem alguma dúvida assim como eu tinha também e acabei aprendendo, então eu resolvi trazer aqui pra vocês, eu achei bem legal espero muito que vocês gostem, tá bom? Se inscrevam aí no canal se ainda não forem inscritos, deixem o seu joinha e compartilhem o vídeo pra todos os seus amigos, tá bom? então agora vamos lá começar bom gente, esse aqui é meu tapete, muitos de vocês já viram, mas estou mostrando pra quem é novo aqui no canal ele não é muito grande, eu só paguei 50 reais nesse tapete lá no centro da cidade e eu acho o tamanho ideal, eu queria muito um tapete que não pegasse o espaço inteiro pra quando a gente for passar, dá pra gente passar por aqui e evitar muito de ficar pisando nele então gente, por isso que eu gosto dele assim, ele é da cor meio marronzinho assim, mas ele é clarinho então gente, ó, dá pra ver que tem uns pedaços, ó, que estão meio sujos, sabe? Assim e gente, quem tem cachorro vai me entender Chanel tá ali, ó, só olhando pra mim, achando que eu sou louca né, Fugim? Mas não é gente, ela gosta muito de deitar aqui, hoje eu dei banho nela mas como tava fazendo frio esses dias, ela tava com um cheirinho não muito agradável então gente, esse cheirinho pega no tapete fora que ela traz muita sujeira lá de fora e joga aqui no tapete então uma hora a gente tem que lavar, né? então eu escolhi hoje, que tá fazendo sol, pra eu poder tá lavando o tapete e vou mostrar tudo pra vocês vou começar mostrando primeiro os produtos que eu vou usar pra tá lavando o tapete, tá? ó gente, coloquei aqui na cozinha mas o que a gente vai precisar pra lavar é um balde e uma vassoura eu pego essa vassoura velha aqui, ó que eu costumo molhar ela, né? gente, a Chanel fica doida pra pegar a vassoura ela ama vassoura, gente eu não sei o que que acontece enfim, eu uso essa vassoura velha e eu uso também, gente, detergente pode ser um detergente neutro, tá? é melhor ainda, porque ele limpa mais eu uso vinagre gente, o vinagre é ótimo ele não fica cheiro de vinagre no tapete não fica de jeito nenhum e ele ajuda a tirar o cheiro ruim que tá no tapete, né? que é o feitorzinho da Chanel ou então algum odor assim no tapete ele ajuda a tirar o detergente vai limpar, né? e o amaciante, gente o amaciante vai perfumar o tapete e também vai deixar ele mais macio então são esses três produtos que eu uso o balde e a vassoura né, Chanel? bom, gente então eu começo jogando água no tapete eu acho que usando a mangueira facilita bastante mas aí vocês que sabem também pode ser com balde não sei, vai da preferência de vocês e em seguida eu vou misturar já o detergente com um pouco de água dentro do balde e então, gente essa vai ser a primeira misturinha que eu jogo no tapete ela que vai deixar o tapete limpinho e eu confesso pra vocês que essa é a hora mais difícil, gente porque tem que ter um braço, viu? parece um pouco fácil quando a gente assiste mas essa é a hora mais cansativa reparem na minha habilidade para esfregar o tapete meu Deus depois de muita esfregação eu peguei a mangueira e dou uma enxaguadinha de novo e eu esqueci, gente de falar pra vocês que eu também uso rodo o rodo é muito importante porque ele também ajuda a enxaguar e depois também ajuda a remover boa parte aí da água então, logo após enxaguar com a mangueira eu vou pegar o rodo e vou dar também aí uma empurradinha na água tá bom? e a próxima misturinha vai ser o vinagre eu peguei já um balde com água e coloquei uma boa quantidade de vinagre, gente e fiquem despreocupados porque por incrível que pareça não fica cheiro nenhum do vinagre no tapete então eu peguei já joguei aí o meu balde com vinagre e aí vocês vão reparar que eu vou usar o rodo pra misturar porque quando a gente vai jogando água parece que a água não cai no tapete inteiro então, ó eu vou passando o rodo em todos os sentidos e só depois eu empurro a água pra dar uma leve enxaguadinha no tapete com o rodo mas antes de empurrar a água pra fora eu vou misturando o vinagre pelo tapete inteiro acho que deu pra entender, né? é o jeito que eu tentei explicar aí logo em seguida eu também já pego a mangueira pra dar uma enxaguadinha aí na água com vinagre tá bom, gente? e a próxima e última misturinha é o amaciante eu já ia falar comfort o amaciante na água também no balde com água e eu coloco duas tampinhas, gente pra mim já é o suficiente mas aí vocês que sabem, tá bom? aí eu dou uma chacoalhadinha ali no balde pra misturar mais assim o amaciante com a água e jogo no tapete de novo e aí eu faço a mesma coisa que eu fiz com o vinagre eu pego o rodo e espalho toda a água com o amaciante pelo tapete dou uma boa espalhada até eu ver que tá no tapete inteiro e só depois eu retiro a água com o amaciante tá bom? bom, e aí por último, gente, eu fui estender o meu tapete uma dica que eu dou pra vocês é pra deixar o tapete secar no lugar com sombra porque o sol pode danificar um pouquinho os pelinhos do tapete então eu aproveitei aí que não tava batendo sol no meu varal e estendi ele lá dei logo uma chacoalhadinha assim pra sair mais o excesso da água e deixei ele lá tava batendo um ventinho mas não tava batendo sol eu achei excelente pra pendurar ele ai, gente eu vou falar um negócio pra vocês isso cansa principalmente na hora de esfregar é aí um exercício pra mim que sou sedentária mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês vale muito a pena que isso, Jonathan? vale muito a pena depois você vê seu tapete cheirosinho, limpinho ai, gente muito satisfatório então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tenham gostado também das dicas aí se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, tá bom? deixem aí seu joinha e podem deixar também comentários com sugestões pra próximos vídeos, tá bom? beijos até o próximo vídeo e tchau